No rodeio Country Fest, todo mundo cai e sai do chão E o Fuleirad na TV vai curtir de muitão Eu, Lucas Gustavo, e o meu amigo Digão Vem fazer essa cobertura para a sua animação Acabou, acabou não, acabou, acabou, é Legal E você, você sabe tocar mesmo? Isso que tem que acontecer mais vezes aqui O senhor se considera um pião? Com certeza Concordo com você, nesse é o concordo, subindo um boi, né? E o vice-prefeito de que cidade? Da sua cidade Quem é pião de vocês aí, você é pião? O pião é ele Não é possível, o cara nunca subiu na vaca, né? Já subiu na vaca? Também não Boa noite do Luciano, pega a galera do lado esquerdo Você sabe tocar mesmo? Umas coisinhas Dá um toque pra nós aí, faz um... Você pode fazer um favor pra mim? Faça, hein? Pede pra esse cara sair da treca São os piões aqui do roteio E aí, o que você tá achando da festa? Oh, isso que tem que acontecer mais vezes aqui em Santo Antônio É a melhor festa É bom demais, né? Você gosta de montar no boi? Monta Encontramos o senhor que se chama? Geraldo O senhor se considera um pião? Com certeza É que o pinhão do rodeio Todo mundo tem valor Mas não faz o meu repente Da forma que ele falou O senhor já montou muito no boi? Algumas vezes Hum, interessante, né? É boa a sensação da adrenalina Quando a gente tá lá no boi Aí ele começa a mexer assim É boa a sensação de ficar em cima do touro? Do boi, né? Montado em cima do boi, é bom É do boi É do boi Essa é a melhor forma de ser aniversário de Santo Antônio descoberto Um rodeio, trazendo rodeio, bois, touros, touros Claro Santo Antônio Esse cara eu vou te falar O pinhão que já montou Num touro que é afamado Esse de óculos escuro Que o sol tá meio afamado Ele também é pinhão Mas tá meio afamado O homem que tem uma mulher é um homem apaixonado O homem que tem duas mulheres é um homem realizado O homem que tem mais de três igual Luciano Alberto Sai da frente que ele é tarado O que é o vice-prefeito de que cidade? Da sua cidade Você é o vice-prefeito daqui? Eleito de fato Não de direito Porque tomaram meu poder Galera, chegamos aqui no meio do povão E vamos ver se nós achamos um pinhão Arrimona, hein, Diego? A procura do melhor pinhão do Santo Antônio continua aí pra você no Pulerai e na TV Então vamos à procura O pinhão é aquele cara que muta em cima do boi O senhor quando era moeco até agora gostou e já mutou num boi? É, por enquanto eu sou um pinhão Diga aí, Radalho, você prefere o touro mecânico ou o touro de verdade? Aí é sacanagem Não Então o senhor quer deixar um verso pro Pulerai na TV? Deixa a frase aí que eu rodei Ah, o Pulerai na TV tá 100%, não é isso? Na nossa cidade, não é não, gravador? Chega E aí, meu irmão, beleza? Tem que falar no microfone, fala de novo E aí, irmão, beleza? Pulerai na TV, não, pô Aí eu tô ligado que é Pulerai, pô Ah, meu Deus Esses caras Tem que inventar? Ô, morena Se você soubesse o desejo e a gostosura que a loura tem Ia na farmácia e comprava oxigenado e ficava loura também Ei, quem é pinhão de vocês isso? É pinhão? O pinhão é ele Ah, o pinhão nós estamos atrás de pinhão Nós estamos fazendo a concorrência do melhor pinhão Nós somos considerados um pinhão Eu me considero um indivíduo que tem uma identificação muito grande com a área rural Eu sou da roça Gosto da roça Ela vai tocar o berrante O berrante toca nela Já que você é da roça, então o senhor sempre montou no cavalo? Eu monto quando ele me dá uma oportunidade, né, cara? A oportunidade é um negócio que todo um ser dá Pode ser o ser animal, o ser urbano Agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez Posso ter uma vez? Segura aqui Agora você vai ver o Lucas fazendo uma coisa muito idiota Tentando tocar o berrante Acho que tá bom, acho que tá bom Isso é uma vergonha nacional O senhor não tem medo de levar coisa, não? Não, deixa eu te falar, cara Quem tem medo, quem tem medo não pode nem sair de casa, né? Eu sou o que bom? Eu sou o que bom? Esse é o seu filho? Meu sobrinho E aí, vocês consideram um peão? Sempre um peão Com certeza Então você gosta muito de subir no boi, né? Jamais Ele é o verdadeiro peão Ele muito em cima do cavalo Tá tudo dentro, hein? Como é que tá? Beleza? O dente delezinho O que é que muda no seu peão? Como é que é? Tudo bom, o boi contra o peão Ela monta hoje? Pô, vai ficar nessa Metei a boca com vontade agora Agora a oportunidade é só Pode meter a boca aí com vontade Então vai, vai lá Aí galera, agora ela pegou com vontade Ela meteu a boca agora com vontade Não foi, Digo? Mas calma aí, gente Meteu a boca no trompete Não, não sei o nome disso não Meteu a boca onde, Digo? Isso aí se chama berrante, ô animal Meu amigo Lucas Existe uma afinidade profunda Eu ganho dinheiro com a voz Ele ganha dinheiro com a p*** Vai te lascar, p*** Você tá fazendo uma rima aí pro povão Que tá assistindo em casa? Rapaz A mulher quando nasce Traz um negócio com ela Quando pequeno p*** Quando cresce os cabelos Pra amolecer mesmo P*** melhor do que panela Boa, boa Acabou, produção Tchau 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 Tchau